Verdades WJRL Violência gera violência Como você quer paz Com tanta ignorância e prepotência Não pense que é só crime Que é cobrança e destruição Os homens de bem te matam sem motivo Então, além disso Diz para os amigos, o caos é sinistro Violência e homicídio A cada som um aviso Porque sabe que é verdade Por isso eu não tô de passagem Faço valer cada margem da folha Cada um faz sua escolha Vejo o mano que tem o que quer Mas o que adianta É tanto ser agressor de mulher Vejo os caras que se acham intelectuais E na internet não respeito os homossexuais Pente fechada e nada mais O que adianta é grana e estudo Tua ideia é torta Rapaz, eu fico puto É quando eles postam vídeo de rap E não entende que a cada track É um manifesto Essa porra não é moda Quando eu falo ele se incomoda O pai deles é militar Só sabe julgar Esse moleque não entende o preconceito Um olhar torto De quem se acha melhor que os outros Só falo a verdade desde o início Se fosse suicídio Eu ia explanar um por um Só pra ver se ia restar pelo menos um Mas vou te falar Não tô aqui pra citar ninguém Mas se a carapuça serve Meu mano Pensa bem largar de ser otário Dizer que é rua Que é rap Se tu não passa de um moleque Com teus abusos A agressão geral ficou em choque Todos viram que Tu não representa o hip hop Tem uma diferença Em querer ser da cultura E não representar a cultura Tem que ter respeito E humildade Pra subir no pódio Com seriedade Lembro Que eu limpava o chão De uma empresa Uns cara me humilhava Com frieza E nessa bermudeza Eu fui promovido No melhor setor E fiz diferentemente Do que vários falaram Permaneci o mesmo Na humildade Com todo o preconceito Dos burguês Eu tinha sagacidade Um dia me demitiram Sem motivo O mano perguntou Por que tu não chorou Responde Eu tô feliz Cheguei até aqui E nada vai me impedir De sorrir Na verdade Esse lugar não é pra mim Essa é sua casa Eu vou voltar pra minha casa Que é a cultura de rua Não quero ser melhor Que ninguém Só quero igualdade Pro meu povo E mais além Quero dinheiro sim Uma vida melhor Não quero que meu sonho Se transforme em pó Porque o vício O suicídio Tá havendo Em cada canto Um espírito Cada espírito Uma encomenda O vício pra alguns É desandado Cada barato Consumido Uma joia roubada Ou um cadáver furado Em cada canto Quilômetro Ou metro Tu fica esperto Faz valer tua vida Pensar na coroa Na mulher No sofrimento As feridas Tua família Tua dignidade Falo aqui Várias verdades Tua dignidade 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 Abertura